Bom, nesse exato momento nós estaremos falando a respeito de 9 coisas que você precisa saber antes de comprar uma página Vou pegar uma página aqui Primeira coisa que você tem que saber da página Você tem que saber se a página mudou alguma vez o nome Então, como que você vai saber se ela mudou o nome? Você tem que vir e procurar qualidade da página Que nesse Facebook aqui novo, é aqui a transparência da página Você vai vir aqui e você vê se foi mudado alguma vez o nome Então, quantas vezes foi mudado o nome? O nome era Deus é fiel para Deus fiel Ou seja, praticamente não mudou Só mudou o F maiúsculo, ok? Segunda coisa que você tem que saber Se foi mudado o nicho, obviamente Nem sempre você consegue saber se foi mudado o nicho Somente pela transparência, tá? Porque às vezes está escrito um nome Que o nicho pode ter mudado Como você pode saber se foi mudado o nicho da página? Você vai chegar aqui, ó Você vai clicar em fotos Você vai clicar em fotos E você vai ver, por exemplo Aqui nós temos 26 mil fotos Você vai fazer de tudo para chegar nas principais Ou melhor, nas primeiras fotos Meu, abriu aqui Vai apertando end, né? Até chegar lá no final Opa Bom, através disso você vai conseguir saber Se mudou o nicho ou não Terceira coisa Importante para você saber É Conta de pagamento Como que você pode comprar uma página Se você não sabe Se a página já teve conta de pagamento ou não Como você vai saber se ela teve conta de pagamento? Aqui, ó Estúdio de criação Tá? Depois de estúdio de criação Você vai clicar em configuração De configuração Você vai clicar Desculpa, é aqui É Problema Gerencedor Isso É configuração Configuração Tá aqui, ó Quem que tem Quem que está na Conta de pagamento dessa página Você vai vir aqui Você vai ver Aqui Mostra a conta de pagamento? Não, não Só mostra apenas Os administradores dessa página Tá? Então você vai ter que buscar O gerenciador Aqui, ó Conta de pagamento Você vê que o perfil que eu estou aqui O perfil que eu estou Não vai mostrar O administrador da conta de pagamento Isso significa que essa página Tem um dono de conta de pagamento Se você não conseguir resolver isso Antes de comprar a página Bala, bala Já era Então Quarta De quem era a página? Você comprou uma página Você está querendo comprar a página Tá, mas você não sabe o histórico da página Você não sabe se a página era roubada E aí, como que você pode comprar uma página sem saber se a página era roubada ou sem saber o histórico da página? Você tem que tomar muito cuidado Porque através de pessoas que é o histórico da página, eles acabam tomando um grande prejuízo Ok? Então Histórico da página Qualidade da página Qualidade da página Eu tomei várias cabeçadas Por quê? Porque eu confiava nos colegas Tomava a cabeçada Quando você vai comprar uma página Procura Qualidade da página Ó Qualidade verdinha, né? Olha essa página aqui Eu comprei ela um tempo atrás Negoci ela um tempo atrás É uma página animal, cara Uma página que eu não troco Não vendo por valor nenhum Olha só Mas olha Olha que situação difícil A página está em risco de ser tirada do ar Por quê? Porque eu confiei no colega E não analisei A qualidade da página, tá? Você vai acompanhar os outros O final desse vídeo Em outro No final dessa aula Em outro vídeo Tudo bem? Então dê o seu like Compartilhe Com seus amigos Indique o meu canal Inscreva-se Ative o sininho E comente Quais são os próximos vídeos Que você quer que eu faça Olha só O prejuízo Que a pessoa pode tomar Principalmente Se não souber O que está ocorrendo Tudo bem? Um grande abraço Deus abençoe